Então, vamos lá, turminha, continuar com nossos estudos e para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos para a disciplina de matemática. Peguem os livros de vocês aí da disciplina de matemática e vamos abrir lá na página 141, ok? Olha só, acompanhe aí no livro de vocês, a prova está lendo aqui, ó. Aqui nós temos três crianças e cada uma delas, ó, tem como se fosse uma foto nas mãos de alguns animais, ó, o elefante, o cachorro, o leão e olha só o que elas estão conversando. Eu acho que o elefante é mais pesado que o leão. Então, essa criança aqui, ela acha que o elefante é mais pesado que o leão. E você, concorda que o elefante é mais pesado que o leão? Agora, esse daqui, ó, eu acho que o leão é mais pesado que o cachorro. Será que o leão é mais pesado que o cachorro? Eu também acho. Ó, é mesmo, o mais leve de todos é o cachorro. Isso mesmo, na verdade, porque o elefante, ele é bem grandão, bem pesado. E o leão também, ele é bem maior que o cachorro e bem mais pesado. Então, o mais leve aqui de todos os animais é o cachorro. Agora aqui, ó, qual é mais leve, a joaninha ou o sapo? Qual que você acha? Vocês vão, pode marcar um X aí do ladinho, tá bom? E olha só, o que é mais pesado, a laranja ou o melão? Aqui nós temos uma balança, né, de um lado tem a laranja e do outro lado tem o melão. Olha só, o melão, ele é bem mais pesado que até, ó, desceu aqui a balança, certo? Vamos lá pra página 142 agora. Aqui na página 142 é o seguinte, ó, você conhece esses instrumentos usados para medir? Você conhece, ó, aqui nós temos a balança, régua, aqui também tem outro modelo de balança, de subir em cima, né? Essa daqui é mais pra frutaria, né, pra açougue. Aqui, ó, tem uma régua também, tipo trena, fita métrica. Aqui, ó, é aquele relógio grandão, a gente sempre vê em cidades grandes, né, capitais, sempre tem, pra informar a hora. Relógio de pulso, e aqui também tem uma balança, ó, aqui também tem um relógio de parede. Então, olha só, bem conhecidos esses itens aqui, esses instrumentos usados para medir, né? Então, olha só, vocês vão pintar assim, ó, os instrumentos que servem para medir a massa, vocês vão pintar de amarelo. A massa é o mesmo que o peso, tá bom? Agora, os instrumentos que servem para medir o comprimento, vocês vão pintar de azul. E de vermelho, os instrumentos que servem para medir o tempo, certo, turma? Turma, então é isso aí. Essa é a nossa atividade de matemática, tá bom? Espero que vocês aprendam bastante. E um beijo pra vocês, qualquer dúvida, procure a Pro, tá? E até mais!